Eu vou te dar uma malha em Nesse jeito Vai Boa 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 Se Polícia Vig protetго Os banho tá tipo um bombe a mina bombo É por mim, a garganta tá Tá querendo contar um, só que tu não entende Netes que se quiser pode Sua mina é kmara Tá melhor dar espaço pra ela porque é jurado As comissões é brabo vai tacá, 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 tacá Caraca vai tacá, tacá Tchau, 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 tchau